Olá pessoal, eu sou Fabio CSB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei aqui esse antigo posto de saúde completamente abandonado. Aqui está a parte dele da frente todo abandonado. E tem uma casa também aqui atrás desse posto aqui também. Tudo completamente abandonado. Estou aqui em uma cidade aqui próxima a Campo de Goitacaz, a cidade de Kissamã. Está com tudo completamente. Aqui está um disjuntor. Olá, dá licença. Eu já entrei aqui pessoal para fazer uma verificação que depois do último vídeo que eu mandei uma pessoa dentro de uma casa abandonada. Eu agora estou entrando antes para poder fazer um reconhecimento primeiro. Aqui está o banheirinho. Não vou tirar os fios do local não. Geralmente são as primeiras coisas que eles ancam. Aqui pessoal, são várias salas. Isso aqui, acho que é tipo um laboratório, não sei o que fazia aqui. Tem uma pia grande. Mas tem uma outra pia ali. Uma talvez era a cozinha, a outra era o laboratório. Aqui é o outro posto, voltou a uma salinha de... Talvez de curativo. Ali tinha uma parte onde era o ar condicionado. Mas foi fechado. Tiraram. Tudo de azulejo branco. Aqui uma outra sala. Provavelmente é uma sala de medicamento, não sei. Curativo. Aplicar a injeção nas crianças que ficam chorando. Aqui outra pia, uma pia enorme, uma pia. Aqui não tem nada de móvel. É um posto de saúde abandonado. Aqui também é outra sala. Aqui tinha um banheiro. Aqui é a parte onde era a divisória do banheiro. E tinha onde ficava o cagote ali. Aqui está o ralo. Abriram tudo. E aqui essa parte aqui quebraram. Eu imagino que não tinha isso aqui. E aqui tem dois banheirinhos. Banheiro. Um homem masculino, feminino. O lugar aqui, bem abandonado, não tem nada. Aqui tem aquelas básculas ali, toda de vidro. Tudo quebrado. Aqui ainda tem tudo pitonho. Vamos ver se tem luz. Tem uma lâmpada ali. Não tem luz, não. Agora lá no fundo, tem mais coisa. Deixa eu puxar a porta. Quando eu entrei, a porta estava encostada. Aqui tem esses ferros. Aqui que eu não sei por aqui que era. Acho que é para sustentar a varanda. Aqui pessoal, parece que aqui eu olhei uma garagem. E aqui está a casa. Vamos entrar na garagem primeiro para olhar. Aqui eu não sei se tem gente ou não. Eu sou ali na parte da frente. Oi? Dá licença. Tem alguém aí? Aqui tem até algumas coisas ainda, pessoal. Aqui tem um filtro de barro. Aqui tem uns azulejos. Aqui sai gaveta de geladeira. Sai gaveta de geladeira. E aqui tem umas coisas. Aqui tem um carrinho ali. Uma pia. Tem umas coisas de banco aqui. Coisa de chão. Banco de cadeira. E aqui tem... Isso aqui é linha de... Linha de pipa. Linha de costura. Aqui tem um armáriozinho. Aqui tem um negócio de coisa... Remédio de cachorro. Coisa também de cachorro. Gold carry. Calming necks. Massa para madeira. Ó, mais um rolo de linha novinho. Ui, o maripô dentro da gaveta. Olha aí. Rapaz, o bicho veio. Que nem um catinho só atrás de mim. Rapaz. Larga só pra lá. Ah, tem um banheirinho também aqui. Aqui também não tem nada. Tem um lixo aqui. E aqui tem essa gavetona aqui. Isso aqui é arquivo. Vamos lá na casa agora. Isso aqui é a garagem. Aqui tá o posto, pessoal. Aqui é uma casa. Olá, tem alguém aí? Tô gravando um vídeo pro YouTube. Dá licença. Olá. Estranha colocar essa fita aqui. Como se tivesse acontecido algo aqui. Eu tô todo escabriado depois do que aconteceu com o Antrim Samuel dentro de uma casa abandonada. Olá. Tô gravando um vídeo pro YouTube. Conteúdo pra internet. Tô entrando. Dá licença. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Amém. Não tem ninguém. Pessoal, tive que olhar tudo devagar porque... Vamos ser surpreendidos. Aqui, pessoal, é um quartinho bem pequenininho. Vem, pessoal, quem conhece aqui o cortinado? Muito antigo, muitos anos que não vi isso aqui. Aqui, aparentemente, parece com uma salinha. Será que isso aqui é de um caseiro que tomava conta do local? Podia ser, né? Aqui está um banheiro. Banheirozinho até ajeitadinho. Parece que abandonaram faz muito tempo. Pessoal, gostaram desse desodorante aqui. Dá bom. Charisma. Aqui tem um prestobarbazinho. Papi. E aqui está o cagote com o tampo e tudo. E aqui tem um quartinho. Parece um quartinho de bebê. Ó. Aqui tudo pintadinho. Show. E tem isso aqui, ó. Safari do Miguel. Um ano. Um quartinho de bebê. Um quartinho de bebê. Um quartinho de bebê. E aqui... Não tem nada. Aqui tem um negócio tipo... Acho que é crono de piscina. Eu acho que eu cheguei. E aqui está um armário Já estou detonado Estou destruído Me larga as portas Estão tudo no local Aqui provavelmente era a cozinha Com a pia de inox Admiro muito ainda Ela está aqui Uma tábua de Carne E aqui uma varanda Aqui a banheira do Miguel A banheirinha do Miguel está aqui E aqui Acho que tem um poço ali Aqui é a varanda Aqui está um banquezinho show Duas bocas Essa banheira aqui era de máquina De lavar roupa Um armário Para guardar as coisinhas Aqui também está essa fita aqui Estranha Isolaram a casa Sabe que aconteceu algo aqui? Um assassinato? Alguém morreu aqui? Eu fui perguntar A mulher ali Que morava alguém aqui Se eu podia gravar A mulher falou comigo Pode Mas mora em Guilherme Ela foi até um pouco bem Sei lá Seca Aqui tem um quarto Tipo com medo da informação Pode ter acontecido algo aqui Aqui um quarto Mais outro Aqui tem um armário Cheio de garrafa pet Aqui Aqui tem um capacete E tem um negócio aqui Tipo uma máquina Não sei o que Acho que é de moer carne É moedor de alimentos Esqueceram aí No meio Aqui está uma mangueira de máquina Casazinha Pequenininha Aconchegante A fiação Está toda na casa E tem aquela lâmpada Mais moderna Está ali Não está antiga não Esse local aqui Foi abandonado De pouco tempo Vou ligar Não tem luz não Mas foi abandonado Há pouco tempo Não foi há muito tempo não Aqui está a varandinha Pessoal Aqui no caso A frente da casa Mas provavelmente Isso aqui é a casa Do caseiro E tomava conta Desse posto aqui Como posto Foi abandonado Consequentemente Também Tudo ficou abandonado Também E o terreno aqui É bem grande O lugar Com bastante movimento Bastante fluxo de carro Pessoal Eu vou Lá para o carro Lá para o carro Eu vou fazer um reconhecimento Aqui Olhar esse posto Aqui Que está Alguém que estava Abandonado Aproveitei Passar em frente Eu estou aproveitando Para criar um conteúdo Ali tem uma escada Deixar também Aqui está Detalhe do curso Ele está Tudo de pedra Pessoal Vou encerrar o vídeo Aqui Se inscreva No canal Deixe seu comentário O que vocês acharam O local Deixe seu like Comente Até o próximo vídeo Fica todos em paz Fui 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 Obrigado.